Caraca, mano Bom, e como é que foi que o Lucas Tilt Que mandou mensagem pra vocês? Como é que foi esse convite aí? Pro CPX Pô, então, a gente tava vendo o caso, né Aí o Lucas Vral Tava também com nós, vendo o caso, pum Aí acho que foi Acho que foi o Lucas, o Vral que fez a ponte Não foi? Da gente Aí falou com o Tilt, que tinha um projeto O Tilt meio que abraçou a gente, que o Tilt já gostava da gente, tá ligado? Aí abraçou a gente, foi lá pra casa Aí ficou fazendo... Tinha mais integrante lá? Era só nós CPX era nós Nós, o Caio O Caio, não sei se você conhece, Caio, que é fotógrafo, que filma Não sei se eu lembro Acho que eu devo conhecer Pô, tá muito ruim de memória, tá ficando velho mesmo, filha Aí foi isso Aí tipo, de lá a gente ficou até... Até... Dois anos lá, um ano? Ah, dois anos até Dois anos Esse mês Esse mês não, até esse ano Esse mês Até esse ano Vocês viveram lá, hein Não, lá a gente viveu muita coisa Foi muitas histórias Histórias nossas e histórias Desde Luta e Desde Glória Como dizia a gente Que bairro que era? Era em Vargem Pequena Vargem Pequena Vargem Pequena Não, Vargem Pequena É perto ali do Recreio Conhece o Recreio dos Venerantes São ali do ladinho Dei do lado E aí ficaram lá Era só vocês E fala pra mim Agora vamos às histórias Vamos, né Primeiramente O Lucas Chute ensinou as bets pra vocês As chips Cara, eu fui que aprendi Eu convivi com ele Então eu consegui pegar bastante coisa Até o jogo do Flamengo Vai começar daqui a pouco Se bater minha bet Eu dou uma moral pra vocês Vai pagar a pizza Vai pagar a pizza Vai pagar a pizza Vai pagar a pizza Pega a pizza Pega a pizza Pega a pizza Você betou o que? Qual que foi a sua aposta? Vamos ver Fala a sua aposta aí, mano Caralho, vou botar aqui Minha aposta aqui, irmão Vamos ver Porque é a galera Se alguém quiser copiar É, quem quiser pegar, mano Vamos ver É, vou falar pra vocês É dica do dia, ó Vem comigo, rapaziada Mais de 4,5 cartões No jogo do Flamengo e Palmeiras Acho que vai rolar Porque é um jogo truncado Vai, a porrada vai correr, irmão Flamengo e Palmeiras é pico E mais de 1,5 Escanteios pro Flamengo Flamengo fez 12 escanteios Bateu Tá Essa é boa também Tá quanto, odd? A odd tá 1,75 Tá ótimo Coloca milão Pra cartão E pra escanteios Tu botou quanto? Pra voltar quanto? Eu botei 2.700 Pra voltar 5 mil É, jogador caro Ganhar 2.300 É porque a odd tá quase em 2, cara Vale a pena Vale a pena Chegou a visão, bandido? Entendi, cara A bet é essa Esse aí você fez Só na sua cabeça Eu fiz da minha cabeça Sou piroca, eu faço mesmo Não, mas faz sentido Ter cartão amarelo E dois escanteios Pelo amor de Deus Dois escanteios É, eu quero muito cartão Não, mas Três pra cada lado já Não, dois É, dois e três É, dois e cinco Já, bateu cinco Já é Você é louco Porrada com meio ali Pai, bola Um cartão vermelho Vale por dois Não, um cartão vermelho Vale por um Aí você coloca lá Alguém vai ser expulso Daí faz a bet E se terminar o primeiro tempo Zero cartão E você começa a dar um pânico Ou não? Não, eu não vejo jogo Isso que é gostoso Eu não vejo jogo não, viado Eu gosto de assistir Mano, sentir adrenalina Tá ligado? Eu gosto de pegar Não, se eu ver jogo Eu fico maluco, viado Ih, vou ficar Caralho, vai Sai cartão, sai cartão Mas se eu apostar Também vou querer assistir É, mas gostoso Essa que é parada Eu pelo menos Não, eu gosto de assistir Se eu botar tipo assim Vitória do Flamengo Aí sim Aí é mais leve de apostar Tá ligado? Mas esses bagulhacinhos específicos Eu não gosto Jogo do Flamengo Tu torce pro Flamengo Eu sou Vasco, Matheus Os caras moram assim Com a área junto Ele é Flamengo, cara Ele é Flamengo Não vem ficar lá dos podcast Que não sabe Ele é Flamengo, cara Ele é Flamengo Mas ele bota camiseta De todos os estímulos É, porque eu torço Pros quatro grandes Do... Você tá sempre comemorando Então Tô sempre comemorando Eu sou feliz Qual que é o quinto time Do Rio de Janeiro? O quinto é o Vasco Bangu? Que quinto é o Vasco? Cara, tá louco, cara Vasco, Flamengo Se botar fumo Caraca, o quinto é o Vasco Ele falou que é Vasco É, mil quatro Não, vamos lá Nas ordens Flamengo primeiro Não tem comparação Com quem falar Que não é maluco Segundo vem o quê? Vasco Ou Fluminense Vasco, né Vasco Depois Fluminense E depois Botafogo Aí o quinto é a América América Ou a América é melhor Que Bangu? Hoje não Não, tô falando Na história do mundo Com certeza Na história do mundo América, então América América Pô, eu acho que o Fluminense É na frente do Vasco Não, Jeff Bala Não tá Tá falando o quê? De história? É, de história mundial Hoje em dia o Fluminense é melhor Marcelo, Thiago Maia Não, mas aí você tá falando Só de papel Caraca, acabou muito gelada Foi mal, desculpa É que tá frio aqui mesmo Não, não tá não É porque eu sou assim mesmo Eu sou assim Ele é vampiro Eu sou frio Eu sou frio Sou frio Vocês nem torcem pra nada Pelo jeito Eu sou flamengo Eu quero muito ver o jogo do Flamengo Eu vou botar aqui Qual que é o nome do goleiro do Flamengo? Bruno Bruno Se fudeu Não, não É o Bruno não Não é o Bruno não O Bruno tem uns 15 e 20 anos Que não é o Bruno O Bruno deu um probleminha Ele teve que sair Deu um probleminha Mas daqui a pouco ele volta Daqui a pouco ele volta Eu parei de ver jogo Eu parei de ver jogo Deu um probleminha Ele acabou de sair Trabalho não deixa Fala aí É, tô trabalhando muito Trabalho não deixa Uma viagem pra Cartagena Na Colômbia Mudou Não foi Cartagena não Fui pra Saandres Saandres É uma ilha Paradisíta Você foi com quem, mano? Ih Não Ele tá cheio de pão Eu vou comer esse cara Come devagar Come devagar Não, eu fui com um parceiro Com meu sócio da loja Aí a gente foi E eu, ele O irmão dele E o amigo E eu, ele